Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem de caravana. Obrigada por estarem aí e vamos já arrancar assim, rapidamente, com esta viagem. Uma página de Instagram que espereites todos os dias. Ah, é uma que se chama Nutter Bluffer, que é um cãozinho muito fofo. Ah, sério? Sim, que foi adotado, tem umas orelhas da Eliane. Ah, eu quero ver isso. Sendo os amostros. Que giro. Sim. Gostas, adoras dos animais, não é? Adora, sim, sim. Adora cães, sobretudo. Sim, sim, sim. Que giro. Gares nunca tive, portanto, são vários cães. Um cheiro da tua infância. Um cheiro da minha infância, provavelmente uma mistura de morango com framboesa das bava-arroazes que a minha avó fazia. Ai, que bom. Sim, é um cheiro que me lembra muito. Onde é que isso se passava? Onde quer que a minha avó estivesse. Estavas sempre a fazer tempo que tu gostavas. Sim, eu gostava, mas quando a minha avó ia à minha casa, ela fazia, ou quando eu ia almoçar ou jantar, a casa dela fazia, quando ela tinha uma casa no norte do país e nós íamos lá passar no verão, ela fazia, portanto, é um cheiro que não só está associado à minha infância, como à minha avó também. Estava a dizer, essa é a avó a quem tu deves ser ator e te envolver. Sim, sim, sim. Para onde é que vais quando precisas de respirar fundo, acalmar-te, centrar-te? Ou o que é que fazes? Podes não ir... Sim, faço barulho. Eu vou para a bateria, eu vou para a guitarra. Faço barulho? Ai, que horror. Sim, sim, é exatamente o oposto. É sério? Sim, sim, sim. Tocas bateria? Tocas bateria, baixo e guitarra, sim, sim. Desde há quanto tempo? Desde os 13, 14, uma coisa assim. Então a música também é importante. Tu és um artista, então... Das mais importantes, sem dúvida nenhuma. Ah, que giro. Sim. Que espetáculo. Um dia para onde não voltavas? Um dia para onde não voltava? Não sei lá. Não sei. Provavelmente para o dia da morte do meu pai, isso não voltava de certeza, não? Sim. Essa aí não me apetecia, não me apetecia voltar para esse dia de certeza absoluta. Exato. Palavra preferida? Palavra preferida. Eu pensei muito nisto, da palavra preferida. Bom, adoro. Sim. E é muito pior, não é? É muito pior, porque eu não cheguei a grande conclusão. Mas uma... Aliás, houve uma que me veio à cabeça, só que é um palavrão. Não faz mal também. Não, mas é um palavrão, mas é verdade, é que eu depois comecei a pensar no significado do palavrão, e não é o palavrão em si, é o... Gostas do som? Não, é só isso, é serve para tudo. Que hora quer saber? Não, não, é... Ah, é uma boa palavra. Mas é porque serve efetivamente para tudo, serve para quando nós estamos chateados, para quando nós estamos tristes, para quando nós estamos felizes, para quando alguma coisa espantosa acontece, por muito que seja um palavrão, que seja o que for, mas é, às vezes é a reação mais natural que as pessoas têm, e é... E é realmente dar para o bom e para o mau, não é para tudo. Dá para tudo e mais alguma coisa, mas, ao mesmo tempo que eu pensei nisso, houve uma palavra que me surgiu, que é, lá está, daí eu dizer que é das coisas mais importantes da minha vida, que é a música, porque engloba muita, muita, muita coisa. Olha, estou completamente a leste, eu não preparo muito estas entrevistas, mas não fazia ideia da música na tua vida. Sim, é muito importante. Que gira. Fica então, ó, foda-se, com música. Eu vou, vamos, vamos, foda-se, com música. Exatamente. Fica às duas. É graças à avó que hoje em dia é, às vezes, apresentador, às vezes, ator, mas não é música, não vem dela. Também, se calhar. Se calhar, se calhar. É tudo um bocadinho. Também já quer saber tudo isto. Estreou-se em Jardins Proibidos, se tiver alguma coisa mal, eu tirei da net, tu corrija. Está bem, está bem, está bem, ok. Mas foi nos Morangos com Açúcar que se tornou mais conhecido e guarda com ele, até hoje, um docinho desses tempos. É dono de dois cães, não é? Sim. Eu tinha aqui, mas tu tens dois. Tenho dois. Tinha um só. Tenho o Bart e o Trekkie. Quanto tempo tem mais novo, tu já me disseste? Dois. Dois anos. É um cão pandémico. Exato. É um cão pandémico. Veio aí, com o matar, o vazio. Precisavam de animação. Olha, por acaso sabia, eu vou-te explicar, porque já eras para ter vindo. Sim. Eu já tinha isto preparado, agora já me ocorreu de várias guitarras. É dono de dois cães e de várias guitarras. É verdade. Afinal, a música eu já sabia. Sim. Só que estavas com Covid, não foi? Você apanhei a Covid. Quando vinhas à caravana. É verdade. Covid não nos larga. Não. Foi apresentador dos programas Curto Circuito na Sica Radical e Fair Play na Bola TV e é membro da banda, talvez já sabias tu, Tropas da Sombra. Na caravana, tenho comigo Diogo Valsacina. Sou eu. Tropas da Sombra foi uma banda, já não existe. Como é que esta apresentação se me barreu toda? Não sei. Não sei, porque já gravei muito depois disso. Depois, provavelmente, provavelmente. Mas sim. Mas essa banda já não existe. Foi uma banda que eu tinha quando tinha 20 anos ou 21 ou uma coisa assim. E a internet. Sim, sim. A internet para no tempo também. Ainda bem que tens a mesma namorada desde sempre. Assim não me tirei uma barca. Tenho mais um cão, tenho mais guitarras, mas é a mesma namorada. É a mesma namorada. Claro que vamos falar disso, não é? Porque é toda a gente... Estás farto? Não. Não, não quer dizer... Não, não estou... Toda a gente fala, não é? Da... Da Ana Gilmar. Sim. Mas não tem mal. Eu acho que é admiração, não é? As relações longas já são tão escassas e no meio ainda mais que acho que as pessoas ficam tipo, uau, espetacular. Eu acho que não é só isso. Eu acho que tem a ver muito, principalmente com a malta da minha geração, tem a ver com o facto de eles nos terem visto crescer. Exato. Portanto, nós começámos a namorar quando tínhamos 17, 18. Tenho 35 agora. Portanto, já passou muito tempo. Espetacular. E as pessoas conheceram-nos na altura dos morangos e nós desde aí que estamos para o bem e para o mal juntos. Portanto, eu percebo que as pessoas tenham algum carinho, alguma curiosidade ou... E ainda sentes pessoas que ainda vão, que ainda se expõem nos morangos? Não, sempre. Sempre? Não vale a pena, não. Nem sequer... Não, porque não. Porque, para começar, nós somos o único casal dos morangos que ainda está junto. Exato. Portanto... Fazer-me ser um tipo um prévio, um globo. Exatamente. Um globo do casal. Não devia haver o globo da relação duradoura. Eu acho que é assim. Tendo em conta que já houve um globo para melhor beijos, quer dizer, porque não... A relação é bastante mais difícil. Sim. Vou para a relação mais duradoura. Mas acho que é... Fica a dica? Sim, com certeza. Daniel. Bora. Mas é... Mas acho que é por isso. É porque nós estamos juntos há muito tempo e fazemos parte de um imaginário de... Jovem, basicamente. Portanto, acho que é mais por aí. Que giro. E vocês que... É engraçado também, quando eu faço as pesquisas, depois vêm montes de notícias, montes delas devem ser mentiras, mas que vocês, ao mesmo tempo, mostram, tipo, houve momentos difíceis, houve... Não é? Como é normal. Eu acho que ao fim de 25 mil anos de relação, que é o que nós temos, acho que as pessoas... Acho que é perfeitamente normal, não é? Existem altos e baixos. As pessoas... Há momentos mais fáceis e são mais os mais fáceis do que os mais difíceis, obviamente. Portanto, senão nem sequer estaríamos... O salto é positivo, não é? Sim, o salto até agora tem sido positivo. Mas, claro, que existem alturas muito complicadas. Isso é normal e faz parte do crescimento e de qualquer relação. Ao contrário... Ai, desculpa, interrompi-te. Não, não, não. E depois o quê? E depois ou se... Ou se trabalha ou não na relação. Ou se desiste. Ou se desiste, sim, claro. Estranhamente, na pandemia, correu tudo espetacular? Sim, correu. Correu, correu. Cada um estava na sua. Eu a jogar Playstation e eu a ir com a guitarra. E ela entretida a fazer as coisas dela. Ou a ver televisão sentada ao meu lado enquanto eu jogava. E falava com os meus amigos também quando eu estava a jogar online. E às vezes eu punha-lhe os fones na cabeça e era ela que estava a falar enquanto eu jogava. Portanto, foi... A pandemia foi um... A quarentena foi um parênteses na vida de toda a gente em que não havia regra. Não havia lei, não havia nada. Mas já que tínhamos de estar em casa, vou estar em casa, mas vou estar em casa como me apetece. E foi basicamente isso que aconteceu, portanto. Tréguas. Nem é tréguas, é só um... E eu acho que foi natural, nem sequer fizemos um esforço para isso. Tipo, bora lá, tem que ser, vamos fazer isso. Eu mantinha-me ocupado, sim, eu mantinha-me ocupado da minha forma e ela mantinha-se ocupada da forma dela. Pronto, é isso, basicamente. Sentes que há um privilégio quando, tipo, duas almas se encontram e a coisa corre bem? Tipo, não é um sítio bom para se estar. Claro. Do que andares... Eu, não sei, também tenho um marido há 14 anos, tanto como tu, não é? Mas é tipo um descanso. Quando tu estás bem, podes andar a vida toda à procura de alguém que não encontras, não é? É tão bom encontrar alguém. Sim, eu, assim, para ser muito honesto, eu nem conheço outra realidade. Exato. Porque, quer dizer, eu tive... Eras muito novo. Não, eu tive várias namoradas no secundário, aquelas coisas todas que se faz quando ser miúdo, mas... Sim, mas namoricos, não é? Nada... Sim, não, tive namoradas, pá, durante um ano, uma coisa assim, ou seis meses, ou às vezes só uma semana, mas pronto, mas isso é normal, dessa altura, não é? Exato. Mas eu acho que sim, eu acho que mais do que o encontrar uma... o encontrar uma... a pessoa é manter a pessoa. Isso é o mais difícil. E acho que isso é o mais difícil, e isso sim, acho que isso é um privilégio, claro que sim, acho que é uma coisa que eu tenho na minha cabeça bem patente, que sou um privilegiado, claro. Exato, e é... tu pensas... estou a falar muito de amor, desculpa. Não, está tudo bem. É porque eu sou curiosa. Sim. É uma coisa que uma pessoa, no fundo é um trabalho, que tu metes na cabeça e tipo, conscientemente, eu quero estar aqui, não é? Sim. Eu quero estar aqui, tenho que... ou é uma coisa que vai rolando? Acho que é uma mistura das duas. Exato. Acho que é uma mistura do vai rolando e do eu quero estar aqui. Acho que provavelmente quando as coisas estão mais difíceis, é nessa altura que se pensa no eu quero estar aqui. Exato. Porque no resto vive-se de só, deixa-se ir. Acho que não vale a pena pensar demais numa coisa, porque depois quando se começa a pensar demais, começa-se a complicar demais. É verdade. E começa-se a... A comparar, olhar para... A comparar e a imaginar cenários e coisas, isso às vezes é pior. Exato. Agora quero voltar para os doces... A Bava Arruaz. A Bava Arruaz, a minha avó. A tua avó. Sim. Então, como é que era? Como é que foi a tua infância? Como é que foi a minha infância? Foi ótimo. Foi muito boa. Era em que sítio, se não é em descrição? Foi na Portela, que é o meu bairro. Sim. Foi onde eu cresci. E foi ótimo a Portela, é um bairro pequeno. E andavas na rua e não sei o quê? Sim, claro. Na Portela, hoje em dia está muito mais bonita do que era na altura, porque são uns prédios que não são muito bonitos, são um bocado feios, castanhos e brancos, mas entretanto eles fizeram daquilo uma coisa interessante, tem um monte de espaço verde e tudo, mas para além disso, cada prédio tem um pátio, portanto... Ai, que giro. Nós andávamos sempre a jogar a bola no pátio... E com imensos miúdos no prédio. Sim, ou com imensos miúdos no prédio ou com imensos miúdos na rua. No bairro, exato. Na rua, portanto, nós andávamos lá a correr e a brincar e a jogar a bola e a escondidas e íamos para casa uns dos outros a jogar a consola e... Portanto, foi ótimo. Tu, nos Morangos, foste com quantos anos? Eu, nos Morangos, fico com 17. Ah, ainda deu para eu curtir-vos antes disso. Ah, não, e depois também. Não, isso não foi um problema. Não foi problema. Não foi problema. E quando eu estou nos bolsos, eu estava lá. Como é que ela te influencia? Como é que ela era? Porquê é que tu dizes isso? Como é que ela é? Ai, ela está viva, desculpa. Está, está, está. Ai, agora que horror de vergonha. Não, ontem falei com ela. Que vergonha, não sei. Estás a ver como me está a minha cabeça? Olá, avó de Diogo, desculpe. Olá, Milena. Não, a minha avó é maior. A minha avó parece que tem... Não me parece mesmo a idade que tem, felizmente. Ainda faz os bolos? Faz, se eu lhe pedi, faz. Se eu lhe pedi, faz, sim. Isso ela não tem problema. Como é que ela me influencia? Não sei, é assim. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande por tudo o que era televisão e cinema e esse tipo de coisas. E eu acho que surge muito de... Lá está. Quando eu era miúdo, a televisão era efetivamente a caixinha... Era a caixinha mágica, não é? A televisão era nós... Era só o que havia, não é? Era só o que havia, mas dava... Apesar de ser muito mais limitado do que é hoje em dia, existia uma data de coisas boas. E eu via muitas coisas com a minha avó, principalmente programas de comédia. Portanto, eu via muito... A minha avó sempre foi ultra-fã do Herman. Portanto, eu via os programas do Herman e os sketches do Herman e isso tudo e eu decorava aquilo porque sim. E fazia com a minha avó, replicava para ela. E ela fazia comigo e fazia esse tipo de coisas. Portanto, esse meu interesse pela representação vem um bocado daí porque... Por alguma razão, uma razão ou outra, a minha avó... Porque isso parece sempre aquela coisa. Os pais e os avós acham sempre que os netos e os filhos são maravilhosos a fazer tudo e mais alguma coisa e não quer dizer que isso seja efetivamente verdade, não é? Mas pronto, mas a minha avó... Mas ela viu alguma coisa. Pois, a minha avó lá achou qualquer coisa e quando houve um casting na altura da TVI, ela decidiu-me inscrever e deu-me um papel para a Monza que eu tinha que saber aquilo de Cora que ia fazer com o senhor e pronto. E eu... Ai, foi mesmo ela que me inscreveu? Sim, e eu fui e fiz e pronto. E aconteceu. E foi assim. Sim, ela lá sabia. Será que ela tinha ali alguma coisa dela dentro? Tipo, às vezes eu acho que não teve oportunidade, se calhar podia ter sido uma... Ah, não, isso claramente. Não é? Claramente. Mas isso a minha avó... Isso é óbvio. A minha avó... É assim. A minha avó nasceu em Coimbra. E depois, quando se casou com o meu avô, foi viver para Moçambique. O meu avô era engenheiro de Caminhos de Ferro. Moçambique vivia mesmo ao lado da estação de Lourenço Marcos, de Maputo. Sim. E foi lá que nasceu o meu tio, a minha tia. E a minha mãe, por acaso, não nasceu lá. Nasceu em Coimbra também, mas viveu lá a infância toda. Até 74, até vindo para Portugal. E a minha avó sempre foi um espírito livre. A minha avó sempre foi muito à frente do tempo dela. Portanto, aquela coisa de o marido dizer não podes tirar a carta, para ela era uma coisa que não fazia sentido. Portanto, ela... Ok. Enquanto ele estava lá, ela não tirou a carta. Portanto, o meu avô, quando eu fui a Portugal, ela tirou a carta. E, portanto, a minha avó fazia esse tipo de coisas. Aliás, não era muito normal uma pessoa divorciar-se na altura em que a minha avó se divorciou. E a minha avó divorciou-se do meu avô em... Sim, era em uma coisa... Em 76, ou uma coisa assim, ou em 77. Portanto, eu nunca conhecia a minha avó como avô. Aliás, eu nem... Eu hoje em dia, quer dizer, eu paro para pensar e penso... Não tinham nada a ver? Como é que... Não, nada. Como é que isto sequer aconteceu? Ainda bem que aconteceu. Porque, pronto... Estás cá? Porque estou cá e nasceu a minha mãe e tudo. Mas, ao mesmo tempo, era... Não fazia... Não batia a bota com a... Com a porra de grota. E será que as pessoas mudam pelo caminho? Ou... Estás a perceber? Antes também saiam muito cedo para saírem de casa e para terem a sua independência, não é? Mas às tantas, tipo... Será que as pessoas às tantas mudam tanto de maneira de ser que às tantas não se encontram? Mas que já há numa fase da vida... Eu acho que nem tem a ver... Eu acho que nessa altura, se nós pensámos bem, eu acho que isso nem tem a ver com a maneira de ser, ou seja o que for. Eu acho que isso tem a ver com a pressão que, na altura, a sociedade metia em cima das mulheres para terem de arranjar alguém. Sim. Casar e ter filhos. Casar e ter filhos. Não é? Que isso ainda exige um bocado hoje. E até dos homens, eles também tinham que... E os homens também, mas era muito diferente para o... Tipo, já estás, pronto, já está na hora de sentar-se. Sim, mas era muito diferente para os homens, para as mulheres, a pressão... Aliás, a história que não é sempre muito maior do que... Claro, até por causa da parte biológica, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que provavelmente deve ter sido isso. A minha avó conheceu o meu avô e pronto, e aquilo aconteceu. E depois ele foi para Moçambique e a minha avó tinha uma vida muito boa em Moçambique, não é? Quer dizer, o meu avô, como era engenheiro dos caminhos de ferro, eles tinham uma casa muito boa. Viviam num país maravilhoso, que é Moçambique, não é? Sim, lindo. Que é lindo de sonho. E ela tinha... E pronto, lá está. E depois, quando voltaram é que... Não, quando voltaram foi, obviamente, foi o choque todo, não é? Quer dizer, porque eles voltaram de uma coisa, de uma vida incrível para uma... Eles, como quase todos os retornados, não é? Sim. Para uma coisa totalmente diferente. Mas a minha avó sempre foi isso, a minha avó sempre foi... A minha avó sempre pintou, a minha avó sempre cantou, a minha avó sempre fez teatrinhos. Portanto, essa parte da artista sempre viveu dentro dela. Mas, se calhar, na altura, a minha avó nem sequer pensava que isso poderia ser possível. Ou nem sequer sabia como é que poderia chegar lá, não é? Claro. Portanto, isso sempre foi uma coisa que fez parte dela, mas que ela nunca explorou dessa forma. E depois, se calhar, de uma forma ou outra, isso passou para mim. Pronto, basicamente é isso. Sim, ela estava atenta, se calhar, a um bocadinho, esse bocadinho dela que ela via também em ti. Sim, e nem sequer foi uma coisa de depressão. Sim, não foi tipo... Não, não, eu gostava mesmo, portanto, eu pedia à minha avó para fazer os skets e mascarávamos e coisas assim. Portanto, ela fazia com todo o gosto comigo. E quando tu foste, foste numa atitude profissional ou foste numa tipo... O quê? Quando fiz o cássimo? Sim. Eu tinha 11 anos, eu fui porque me disseram que eu tinha que ir e eu achava graça e pronto, e fui. Mas não foste depressão nem nada, foste na avó. Ah, zero? Não, não, não. Eu cheguei lá e fiz o cássimo. Eu fiz dois cássimos na altura. Eu já não me lembro se foi o primeiro ou o segundo, mas fiz com o Pedro Lima e com o Pedro Granjê. É, portanto, fiz o primeiro cássimo e eu acho que o primeiro cássimo foi com o Granjê. Portanto, fiz o primeiro, depois passei para a segunda fase. Esse era cássimo para quê? Para os Jardins Proibidos. E eram os dois cássimos para os Jardins? Sim, sim. Foi o da primeira fase, uma seleção mais geral e depois o outro já mais à frente. E lembras-te ainda? Tu lembras como é que foram? Lembro, lembro, perfeitamente. Não me lembro o que é que dizia no texto, mas lembro-me onde é que foi. Foi no Vasco Santana, no Teatro Vasco Santana, ali na Feira Popular, que já não existe nem teatro, nem Feira Popular, nem nada. Infelizmente, tristeza, não é? Infelizmente, sim. Mas foi lá e lembro-me de fazer aquilo com o Granjê, lembro-me de fazer aquilo com o Pedro Lima, uma sala assim muito escura lá dentro, só assim com umas luzinhas. Lembro-me que eles foram muito simpáticos para mim. Lembro-me que o Pedro Lima escreveu na minha folha de cássimo Criança Adorável, que é uma coisa que quero dizer. Pronto, e depois fui escolhido e depois fui fazer a novela. E depois como é que, pronto, isso passou, já percebi que levaste sempre a vida na boa e que eras criança à mesma e feliz e brincavas no prédio. Sim, sim. Mas não mudou, tipo, os miúdos a verem-te na escola e... Ah, isso mudou um bocadinho até porque foi, na verdade, foi uma altura muito estranha, porque eu andei num colégio até ao sexto ano e depois, no sétimo ano, mudei para a escola pública na Portela, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ah, e quando eu comecei os jardins foi precisamente nessa altura, foi quando eu entrei para a escola nova. Ou seja, eu já estava na escola para aí há uns três meses, portanto já tinha feito os meus amigos da turma e isso tudo, mas depois, quando a novela começou a dar, e aquilo foi um sucesso. Sim, gigante. Foi uma loucura. Foi muito engraçado porque eu tinha os miúdos da minha idade que vinham a ter comigo e achavam graça porque eu apareci na televisão, mas depois, mais do que isso, eram os miúdos mais velhos, décimo segundo e décimo primeiro, que vinham a ter comigo e vinham-me fazer perguntas sobre como é que era. Sim. Perguntavam como é que era a atriz X e a ator X e não sei o quê, mas depois também me perguntavam como é que era, porque lá está, não existiam redes sociais, não havia nada disso, portanto ninguém fazia... Era mesmo curiosidade. Nenhuma ideia como é que funcionava e eu, sim, era mesmo curiosidade, portanto não mudou porque eu também estava um bocado, eu não mudei propriamente, mas mudou essa parte porque havia um interesse e uma curiosidade das pessoas de querer saber coisas. Isso no bairro também, porque depois quer dizer, o bairro era pequeno, as pessoas conheciam, eu ia buscar para o mesmo sítio desde que... Passaste a ser a celebridade do bairro, da Portela. Não, não passei a ser a celebridade, mas as pessoas reconheciam-me e pronto, e achavam graça, mas foi tranquilo. Está a ver. E sempre com música também há mistura ou não? Sim, a música é assim, eu não me conheço sem música, porque a música surge com os meus pais, porque os meus pais ouviam música em casa e ouviam aquilo que gostavam, Brian Adams, Queen, Super Trump, Tina Turner. Super Trump, sim. Eu acho que a primeira música que eu aprendi... Já peguei aos meus filhos e tudo. Eu acho que a primeira música que eu aprendi em inglês foi o Logical Song, porque eu ouvia aquilo, o Break the Scene America era o álbum que eu ouvia em loop, em casa dos meus pais. Portanto, a música surge assim, eu ouvia os discos dos meus pais enquanto eles estavam a ouvir, às vezes pedia para ouvir, depois pedia uma aparelhagem aos meus pais, eles eram assim, uma aparelhagem pequenina. E eu depois, de vez em quando, pedia CDs e pedia CDs de coisas que eu ouvia e que achava graça. Eu achava muita graça o Robbie Williams quando era mais novo. Eu ouvia... O Robbie Williams era fixe. Agora não sei. Sim, sim. Não, mas a questão é, eu ouvia Robbie Williams, ou seja, eu gostava de Robbie Williams numa altura em que ele tinha acabado de sair dos Take Dead. Ou seja, tipo, ele tinha lançado o primeiro álbum que é o... Ainda estava tipo piroso. Não, 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 não é nada piroso, mas era o... Acho que o primeiro álbum chama-se I've Been Expecting You ou uma coisa assim. Portanto, que tinha uma música que ficou muito conhecida que era o Millennium. E eu adorava aquilo e eu sabia aquilo tudo de cor e salteado e sabia as letras... Eu andava no sexto ano ou uma coisa assim. E eu sabia aquilo tudo de cor e salteado. Depois, quando ele começou a crescer e quando lançou Angels e não sei o quê, eu já estava noutra fase. Já não ligava a Robbie Williams porque ainda estava naquela fase de conhecimento do que é que eu gosto ou o que é que eu não gosto. E depois isso, quando entrei para a escola pública, mudou tudo radicalmente e descobri efetivamente o que é que eu... E o que é que tu gostas? Eu gosto de música pesada. Metal? Sim. Eu gosto de heavy metal, trash metal, speed metal, darkcore, punk rock. Sim, sim. Eu sou uma pessoa desse género. Coitada da... Não, não é coitada da... As conversas que a Ana já teve, as conversas que a Guilmar já teve com pessoas à minha pala de bandas que eu gosto. E nem vamos falar sobre isso. Ela decora nomes e depois diz só... Não, não, os Dream Theater são muito bons. E o pessoal fica tudo... Como é que tu conheces Dream Theater? Não, é muito bom aquele álbum que ela ouve-me e depois usa isso como informação para conversas. No fundo estás a engrandecê-la, não é? Estás a... Estás a dar-lhe cultura. Eu acredito que sim. Mas eu também ouço muitas coisas que ela gosta. As músicas brasileiras dela e durante muito tempo as Shakiras e as Beyoncé e esse tipo de coisas. Tu passaste também por várias fases musicais dela também. Não, não, não. Com certeza, exato. Lá está, porque somos assim tão antigos. Exato. Mas, curiosamente, a questão da música surgiu também por causa da minha avó, porque ela sabia que eu ouvia música, lá está, e que gostava muito. E ela encontrou um álbum numa discoteca em Benfica, no Fonte Nova, que era um álbum de uma banda que se chama Blink, One, Eight e Two, e o álbum chama-se Chessire Cat. E tem na capa um gato que era igual ao gato da minha avó. A capa é a fotografia de um gato, do focinho do gato, e o nome da banda em cima. E a minha avó não fazia a mínima ideia do que é que estava a comprar. O que é que era aquilo, só que achou graças ao gato. E comprou o CD e deu-me. E eu, quando ela me deu o álbum e eu pus na aparelhagem, pus aquilo a tocar. Essa é a sua história incrível. Eu pus aquilo a tocar e eu ouvia música e pensei, o que é isto? A tua avó outra vez? Sim, que era punk rock, era aquela distorção. Ela é tipo, não, tu estás a ouvir o Stack That, caga nisso, ouve lá isto. Ela não fazia ideia, foi a minha avó que me enfiou no mundo do punk rock. Isso é tão bom. E de repente, pronto, e a partir daí foi, porque a partir daí eu ouvi aquilo, guitarras com distorção, baterias rápidas, ele cantava, mas cantava mal, mas aquilo suava bem. Eu não percebi o que era aquilo. Cabra? Não, não era, era melhor, era um bocadinho melhor. Mas ele, mas ele, e depois a partir daí, pronto, e depois fui ainda mais, mais fundo e depois quando entrei para o secundário, conheci pessoas que tinham os mesmos gostos que eu e começamos a descobrir outro tipo de bandas e isso tudo e depois a partir daí, pronto. E quando é que começaste tu a estudar e a tocar? Eu nunca estudei música. Nunca estudaste? Não, não, não. Eu tive dois a música. Foi tipo intuitivo? Sim, eu tive dois a música no sexto ano. Não posso? Sério? Sim, eu tive dois porque tinha uma professora que hoje em dia não pesca nada. Não, não, não. Ela hoje em dia já nem sequer deve ser viva porque ela já era muito, muito, muito velha no meu sexto ano, portanto. E tinha um olho de vidro. Aposto que alguém vai conhecer essa pessoa e vai comentar. A professora Maria Helena é bem possível que conheça porque ela deu aulas durante 150 anos. Queremos saber se a professora Maria Helena do olho de vidro está viva ou não. Não, é impossível. É impossível. Acho mesmo, ela já devia ter uns 80 anos, portanto, só se for das pessoas mais velhas em Portugal. Ela, nós tínhamos dois professores de música e tínhamos a professora Maria Helena e tínhamos o professor Hugo. E o professor Hugo dava aos alunos a escolher o instrumento que queriam tocar. Portanto, se eu quisesse aprender a tocar só a pandareta, eu podia ir para a aula dele. e tocar só a pandareta. Portanto, as aulas dele eram maravilhosas porque tinha pessoas a quererem tocar piano, guitarra, tudo o que fosse. A professora Maria Helena. Era uma banda. Era flauta a professora Maria Helena, claro. Se eu também tivesse a... Não tinha um olho de vidro. Sim, que é aquele instrumento que é que... Matem-me já. Sim, mas olha, eu também era essa e os meus filhos estão com flauta em casa, que é a pior coisa. Ok. Mas é o instrumento mais barato e que, na escola pública, foi o que se... Mas aquilo nem sequer era a escola pública. Eu comecei um bocado a ter carinho por isso, porque os pais não podiam pagar outros instrumentos e a flauta era o mais acessível. Eu sou a favor da música na escola. Eu sou a favor que os miúdos tenham formação musical e não é preciso ser formação musical de vocês tendo a aprender as partituras e ler notas. Não, mas porque a música... Cultura musical. Cultura musical. Exato. Ou seja, há uma data... Eu, para mim, a escola... Eu sei que isto é muito complicado, mas para mim as escolas públicas deveriam ter isso e não têm. Claro. E há programas musicais que se poderiam e deveriam criar, porque há uma data de pessoas que têm instrumentos que às vezes não sabem o que é que vão fazer e em vez de os darem a estúdios de música, de ensaios, de bandas de garagem, coisas assim, podem dar às escolas e ser uma forma de reciclar os instrumentos, de evitar desperdícios e de pôr os miúdos a... E até porque a música... E evitava mais marias e lenas e flautas na escola, porque já não há para chorar. E até porque a música tem uma base, por exemplo, matemática muito forte, tem... Tipo, no fundo, engloba depois muitas disciplinas que nós aprendemos, acho que devia ser, era uma oferta da escola. Claro que sim. Com participada por... Sim, sim, claro que sim. A música... É muito importante. A música envolve uma disciplina muito interessante, porque eu conheço uma data de pessoas que hoje em dia dizem assim, apá, eu adorava saber tocar guitarra. E eu digo, é tão aparente. E elas, ah, mas hoje em dia já não consigo. E eu fico sempre um bocado naquela, porque... E é mais difícil, não é? Não é que... Em criança... Eu não acho que seja... Eu honestamente, eu não acho que seja a questão de ser mais difícil. Eu acho que é mesmo uma questão de prioridades e disciplina. Porque eu hoje em dia sou muito mais disciplinado do que era na altura. Mas, para tocar guitarra, eu era muito mais disciplinado na altura do que sou hoje. Porque eu perdia, ou ganhava, como queiramos por, tempo naquilo. Eu acordava de manhã e a primeira coisa que fazia era pegar na guitarra e pegar em tablaturas e ler as tablaturas e tocar músicas que eu queria aprender a tocar. E ao mesmo tempo que estava a fazer isso, estava a exercitar as minhas mãos e a aprender técnicas. Mas como é que fizeste isso sem internet? É que hoje em dia... Não, eu tinha internet. Ah, tinhas? Pois, tu também és mais nu. Sim. Tu és um bebê. Não, eu tinha 14 anos, mas tinha internet. Mas eu, a minha, ou seja, quando eu comecei a tocar foi uma coisa também muito estranha. Porque, basicamente, eu estava com os amigos meus num pátio e nós todos ouvíamos essa banda, os Lincoln Attitude e outras bandas e coisas que nós gostávamos. E alguém disse que nós íamos formar uma banda. Ah, vamos formar uma banda. Vamos fazer uma... Como se fosse uma coisa... Ninguém sabia tocar, ponta de nada. Nem flauta, quanto mais. Então, vamos fazer uma banda. Está bem, vamos fazer uma banda. Então, tu tocas bateria, tu tocas guitarra e tu tocas baixo. Está bem, está bem. Eu toco baixo. E fui para casa a dizer que ia ter uma banda. Os meus pais ia chateá-los para me comprar um baixo. Eu nem sabia bem o que era um baixo. Na altura... Isso é tão bom. E os teus pais compraram? E os meus pais, passado um mês e tal, compraram-me um baixo. Fui com os meus pais a uma loja que havia no Colombo. E compraram-me um amplificador e um baixo. E eu não fazia a mínima ideia como é que aquilo se tocava. Mas os meus pais, assim... Lá está, a música é uma coisa boa. Eu vou demonstrar interesse pela música. Proporcionaram. E eles podiam. Portanto, puderam proporcionar isso. E compraram-me abaixo. E eu não fazia. Abaixo de quatro cordas. Que hoje em dia eu olho para aquele baixo. Tem um bracinho pequenino que a minha mão toda dá à volta ao baixo. Mas na altura aquilo era uma coisa... Ainda guardas? Ainda o tenho. Já está impraticável. Mas ainda o tenho. E eu peguei naquilo e liguei. Bum! Bum! Percebi que se carregasse aqui, aquilo ia dar uma nota. Se eu carregasse aqui, aquilo ia dar outra nota, não é? Portanto, pum! 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 E era isto. Eu não fazia ideia de como é que aquilo se tocava nem nada. Passado. Eu em casa ia tentando, ia fazendo sons e coisas. Aquilo era... De certeza que para os meus pais devem ter sido um martírio. Porque... São queridos três irmãos. Tenho irmão mais novo. E houve um dia que finalmente um dos outros que estava no pátio, os pais também arranjaram uma guitarra. Esse efetivamente começou a ter aulas de guitarra. Portanto, nós depois conseguimos encontrar um baterista, alguém da nossa idade, mas já tocava bateria há algum tempo. Fomos para um estúdio em Sacavém. Espera, tu com o Pum, Pum, só assim? Sim. Fomos para um estúdio em Sacavém. Fomos para um estúdio... É espetacular. Fomos para um estúdio. A tua vida é espetacular. Ok. Fomos para um estúdio em Sacavém. Os Japs Studios, que são tipo uns estúdios míticos de bandas de garagem que existem desde 1900 e hidroca ao passo. Todos os chutes tocaram lá, censurados tocaram lá, todas as bandas e mais algumas passaram por lá. Pronto. E nós vamos para lá, porque aquilo era mesmo ao lado da nossa casa. E vamos tocar. E basicamente ninguém sabia tocar nada. Ou seja, ninguém tinha uma música. Só que o outro que tocava a guitarra sabia já fazer uns acordes e disse-me assim, olha, eu vou fazer assim, tu faz assim também, no terceiro traste. E eu, ok. Sim, no primeiro acorde, no terceiro traste. E eu, ok, está bem. Então, ele de repente estava a fazer só um acorde e eu estava no terceiro traste também só a fazer assim. Bom, 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 bom. E aquilo já suava a qualquer coisa, porque a nota era igual. Como a nota era igual, suava bem. Tu só tiveste ficar ali. Sim, aquilo suava bem. E depois o baterista tocou qualquer coisa por cima. Então, de repente, começámos a mudar. E mudámos do 3 para o terceiro traste para o quinto traste. E começámos a fazer essa mudança de 3, 5. 3, 5. 3, 5. E isso está gravado? Eu tenho lá um CD, depois já com músicas. E foi assim que começou. Portanto, basicamente, eu depois cheguei a casa e comecei a perceber que se eu tocar aqui, isto segue uma sequência. Não, quer dizer, mas não sabias deixar o Dó, Ré, Mi, Fá, nada. Não. Eu hoje em dia já sei mais ou menos. Mas mesmo assim, se me dizem, é um Dó sustenido. E eu, filho, sei lá, diz-me onde é que é, ou toca e eu vou do ouvido. Eu, por acaso, eu felizmente tenho um ouvido bom e consigo apanhar as coisas do ouvido. Mas começarem a falar em notas daquelas, eu não faço a mínima ideia. Mas foi assim que começou. E nós depois fizemos músicas. E fizemos uma data de músicas. Originais? Sim, e tocámos na nossa escola. Foi o primeiro concerto que a minha escola teve. A professora de flauta do Olho de Vida até exaltou o Olho de Vida. Não, não, porque isso já foi, isso era do... Até fui eu que fiz isto tudo. Não, não, porque essa era do colégio e esta foi na escola pública. Portanto, foi muito... Mas imagina ela ver-te e pensar que eu tive mal nisto. Sim, exato. Eu dei-lhe um 2 porque eu não ficava flauta. Agora estou a vê-la ali todo vestido de preto, com as unhas pintadas e de piercing na boca, a tocar punk rock, a pensar, ok, eu tive mesmo mal nisto. Espera aí, a tua avó não se assustou com esse percurso, depois do álbum que te deu? A minha avó nunca se assustou com nada comigo. A minha avó sempre foi... Se eu gosto, ela gosta. Está tudo bem. Não há... Isso é um bocadinho alto, eles estão um bocadinho aos berros. Mas é uma coisa... Nunca se assustou com nada, nem pensar. Que querida. Depois, morangos com açúcar. Vamos já saltar a pé, que deve ter acontecido mais coisas, esquece a tua vida. Mas morangos com açúcar. Sim. Não eras tão conhecido como foi depois daquele boom? Não, não, nem pensar. Ainda fizeste coisas antes? Fiz, fiz, fiz. Ou estou a dar aqui um grande assalto? Não, sim, é um salto considerável, porque os jardins, eu fui no meu sétimo ano e os morangos foi entrar para o décimo segundo. Ah, ainda foi um grande assalto. Portanto, sim, mas eu fui fazendo umas coisas. Eu ainda fiz umas participações em umas novelas e em umas séries. E sempre é isto que eu quero fazer? Não. Sempre isto é divertido. Tipo, mora. Sim, eu fazia parte do grupo teatro da escola, como que a minha professora de português na altura formou, como sou o mais velho. E fizemos peças e eu sempre gostei, mas nunca pensei, isto vai ser a minha vida. Eu vou ser ator. Então, o que é que dizias quando perguntavam aquela pergunta? Nada. Chata. Não tinha nada, sei lá. Não sei. E então, é assim, quando eu andava no meu décimo primeiro ano, não valia a pena, porque essa minha fase era a mesma minha fase do anarca contra o sistema, lixem-se todos, nem falem comigo. Porque sou contra... Nada a dizer, sou contra tudo. Against the establishment, rage against the machine, tipo, sim, nem valia a pena. Portanto, quando me perguntavam o que é que eu ia ser, eu quero ser eu. Quase. Pronto. Portanto, não fazia ideia. Mas sim, mas eu fui fazendo umas coisas e depois os morangos apareceram. E eu não sei lá muito bem como, porque eu não fiz cá sem elas. Sabe, como eu já tinha feito umas quantas coisas... Sim, já te conheciam. Já me já sabiam. E eles precisavam de malta mais nova para fazer a segunda temporada. E eu fui lá parar. Pronto. E foi assim. E juntaram-nos a todos no Vasco Santana para pôr famílias juntas para ver como é que funcionava. Parelhas e casais e coisas. Metade das pessoas que fizeram os morangos quando eu entrei não eram as pessoas que estavam comigo no Vasco Santana. As minhas irmãs não eram as irmãs que eu tive no Vasco Santana. A sério? Se a Cláudia e a Rita não eram a Cláudia e a Rita na altura. Eram outras pessoas. Depois, entretanto, por uma razão ou a outra não ficaram. O Teixeira também não era o irmão da Guilmar. Era outra pessoa qualquer. Portanto, depois houve assim várias alterações. E depois aquilo começou. Começou essa macacada. Foi uma grande macacada. Foi uma grande macacada. Foi uma grande macacada. Eu lembro-me, e já trabalhava, mas havia bandos de miúdos à hora dos morangos a saírem da praia no verão. Para irem para casa ver os morangos. Sabes que a questão é... Tipo de férias. Sim. Agora para tudo, para a praia, vamos todos da casa e já voltamos. Iam ver os morangos e voltavam para a praia. A questão é que não eram só miúdos. Eram adultos também. Por isso é que isso... Eu via, adorava, lembro. Agora já não lembro tão bem, mas eu lembro que estava. Por isso é que foi tão assustador. Porque ninguém nos disse... Ou seja, nós sabíamos... Porque eu vi os morangos. Porque, na verdade, não havia muito mais coisas para nós vermos quando éramos putos na televisão. E aquilo dava a chefe da tarde. Foi também uma inovação, não é? Sim. Portanto, eu vi os morangos e eu achava graça aquilo. E comeu mais uma data de pessoas. Mas os morangos tinham sido um sucesso, claro. Mas não era uma... Não era... Na segunda temporada aquilo rebentou de uma forma que ninguém estava preparado. E ninguém nos preparou para isso. Eles disseram que os primeiros morangos tinham sido um sucesso. Também não sabiam muito bem. Sim, provavelmente também não. Mas eles sabiam que os primeiros morangos tinham corrido bem. Que tinham sido um sucesso considerável. E desta vez queriam fazer melhor. E pronto. E depois, de repente, eu um dia... E depois levaram ali também com um grupo de atores que eram miúdos, mas que não sei o que tu falou. Muito carismáticos. Pois não sei. Aquilo juntou-se ali uma... Sei lá, os planetas alinharam-se de alguma forma. Que, de repente, as pessoas que estavam ali eram efetivamente as pessoas certas. Porque se nós formos a olhar, da minha geração de morangos, praticamente... Da segunda temporada, eu não quero estar aqui a dizer nenhum disparate, mas praticamente todos continuam a trabalhar. Exato. Todos fazem parte do panorama televisivo em Portugal. Era mesmo para aquilo? Sim, mas eu acho que... Mas não acho que tenha sido uma coisa... Não acho que tenha sido... Eles olharam e disseram, não, esta pessoa vai ser o futuro da... Não, eu não acho que sim. Acho que eles olharam e disseram, esta mida serve para isto. E me dá alguém com bom olho? Sim, quer dizer, nós fomos olhar a Cláudia Vieira, a Rita Pereira, a Teixeira, a Guiomar, o Tiago Aldeia, quer dizer, o Zé Mata, a Benedita Pereira, a Filomena Cautela, o Catarré, o Diogo Amaral, nós ficamos aqui... A Jéssica, a Ataíde, nós ficamos aqui até amanhã. Tipo, nós fomos... Da primeira, segunda e terceira temporada, foi... Basicamente todos continuam a trabalhar. Portanto, isso também acho que é sinal de que as pessoas eram efetivamente... E aprendemos muito, é assim, nós hoje em dia vemos cenas dos morangos, eu vejo cenas das primeiras cenas dos morangos e eu fico... Credo, minha Nossa Senhora, como é que é possível? E as pessoas não percebiam, não era? Não, porque era... Quer dizer, nós também temos tendência a ser muito mais críticos, não é? Com aquilo que estamos a fazer, mas... Mas efetivamente era estranho, claro que depois há uma evolução e a evolução foi bastante rápida, mas... Mas era muito estranho, não é? Éramos muito vardingos. E depois vocês aprendiam ao mesmo tempo? Claro. Sim. Sim, nós... Porque tu já tinhas alguma experiência, mas podia acontecer pessoas que... Sim, havia pessoas que não tinham... Que era tipo estreia absoluta. Sim, sim, havia pessoas que não tinham e que não sabiam como é que era por causa das câmaras e isso tudo. Eu até tinha, mas nós tínhamos uma diretora de atores e isso também foi uma coisa muito importante. A diretora de atores da primeira temporada e da segunda temporada era a Manuela Maria. E a Manuela Maria é uma senhora atriz. Nós não estamos a falar de uma pessoa que tinha começado há dois dias. Quer dizer, a Manuela Maria, quer dizer, uma senhora do teatro, uma senhora da televisão. Portanto, nós andávamos a toque de caixa. Ou seja, nós tínhamos obviamente tempo, porque também era muito difícil, porque nós estávamos 20 putos e enfiados dentro de um estúdio, 24 horas sobre sete, não é? Em que aquilo era a nossa escola. Portanto, nós obviamente tínhamos que brincar e tínhamos que dizer disparate, tínhamos que isso tudo, mas nós tínhamos que... E vocês não estudavam nessa altura? Não iam à escola? Não, é assim, eu tentei ir, só que eu ia para a escola e estava assim. Agora quem está a ouvir não sabe que ele desmaiou em cima da manhã. Exato. Porque era impossível. Porque nós gravávamos das 8 da manhã às 8 da noite. E eu tentei. Sim. E até foram os meus pais, e até foi a minha mãe, que a minha mãe é professora, portanto, eu imagino que isso lhe deve ter gostado, que disse, agora vais parar. Mas depois tens de acabar. Os teus pais são espetaculares, vou-te dizer. Mas era impossível. Pois. Mas era mesmo impossível. Era mesmo, mesmo, mesmo muito difícil. Sim, mas deve ser aqui uma dualidade, tipo, deixe-o fazer isto, será um erro, será... não é? E às vezes os pais tentam ser só pais, e se calhar cortam um bocadinho também... Eles arriscaram. Arriscaram bem. Mas perceberam que era efetivamente uma coisa que eu gostava muito. Exato. E era impossível, não dava mesmo, não dava para... Eu não consegui. Eu depois acabei eventualmente o décimo segundo, mas na altura era muito complicado. E já para não falar na insanidade do que era sair à rua, porque... Porque na altura dos morangos, aí sim, era... Na altura dos morangos era mesmo... Perigoso. Não era perigoso, mas era mesmo estranho. Era mesmo estranho. Eu tive um dia nos santos, o Pelares, uma rua inteira, a gritar o nome da minha personagem. Sim. Quer dizer... E tu a tentaste passar a despercebida. Eu tenho amigos meus que ainda têm pesadelos com isso. Juro que é verdade. Eu tive a plena noção de que, ok, o que é que se passa, porque uma semana antes dos morangos estrearem, eu fui sair com amigos meus para uma discoteca, que é uma coisa que eu nem sequer faço, porque eu nem sequer gosto de discoteca. Mas fomos para uma discoteca, que era o W, em Alcântara. Vamos embora para o W. Fui para o W e estava no W, como qualquer pessoa que está no W. Na boa, com amigos meus, a B Cops e aquela coisa toda. Pronto. Passado para aí um mês dos morangos estreados, eu fui ao W outra vez, mas manifestaram um amigo meu qualquer. E não consegui estar lá dentro. Não consegui. As pessoas vieram todas para cima de mim. E isto não sou eu a querer dizer, ia, porque eu era, não é, era só porque, era, toda a gente via aquilo. Era o fenómeno. E de repente estão a ver uma pessoa da série que eles mais gostam, que está ali à frente deles. Aquilo era, era, então foi muito estranho. E hoje em dia as pessoas estão muito mais habituadas à celebridade mais próxima, porque está, quer dizer, seguem no Instagram. Podem comentar, a pessoa responde-lhe. Antigamente era tipo... Não, era uma coisa de, ah, ele está ali, como é que é possível, que coisa tão estranha. Sim. E tu sempre lidaste bem com isso? Ou custou-te em algumas fases? Não, eu sempre, eu nunca me deixei deslumbrar por uma razão ou outra. Eu acho que tem muito a ver com o facto de... Eu tinha os meus amigos nos morangos, com quem eu me dava muito bem, e tinha os meus amigos de sempre da Portela. E eu quando saía dos estúdios, chegava à casa, eu jantava e saía sempre depois de jantar. E ia ter que os meus amigos fazer os disparates que tinha a fazer. E depois eles vinham para a minha casa e nós chegávamos, continuávamos a fazer os disparates que tínhamos a fazer. Mas dentro da minha casa, da casa dos meus pais, eu jogava console e ficávamos ali no quarto e isso tudo, pronto. Podia tocar e tal. Sim, ou seja, essa minha vida que sempre tive, continuou a existir. O que aconteceu de engraçado foi, eu consegui juntar os dois mundos. Portanto, eu tinha amigos meus dos morangos, de repente ficaram amigos meus, ficaram amigos dos meus amigos da Portela e vice-versa. Portanto, isso aconteceu naturalmente e eu nunca... Ou seja, aquela coisa de seres conhecidos em todo lado, de entras em todo lado assim e dão-te coisas e isso tudo. Claro que isso é bom e quando se tem 18, 17 anos isso pode influenciar. Mas eu só queria ter, eu só, eu estava... Para teres a tua vida normal. Sim, eu só queria, a única coisa que pensava é, epá, eu tenho dinheiro para poder comprar as minhas coisas, para poder comprar jogos de Playstation e isso tudo e não sei o quê. Tipo, não, nunca foi, nunca fiquei, nunca me deixei ir... E isso tudo a par com uma relação também de lá, que também é mais uma complicação. Isso foi mais tarde, isso é mais tarde. Ah, foi? Não foi logo? Não, 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 isso só foi quase um ano e meio depois. De acabar os morangos? Não, 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 eu tive dois anos nos morangos, portanto... Sim, mas ainda foi durante os morangos. Foi, 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 foi. Que também depois deve ter sido outra vez, tipo, a loucura, não é? Quando se perceberam que sai da ficção para a realidade um casal... Sim, mas eles depois, mas isso depois foi muito engraçado porque, na verdade, é que na altura depois viram muitos, não é? Exato, pois foi, foi uma ganda leva, foram todos. Sim, porque nós andávamos, aquilo era a nossa escola e nós começamos a namorar a onde? Na escola, não é? E nós estávamos na escola, portanto é normal. Tipo, basicamente, se não estás ocupado, ficas meu. Sim, quer dizer, acho que é uma coisa natural, que surge naturalmente isso acontecer. O que é engraçado é que, por exemplo, o Teixeira e a Cláudia, eles faziam um par, portanto aquilo aconteceu... Porque eles faziam... E vocês não eram um par? Sim, eu e o Guilmar nem sequer gravávamos muito juntos. Porque o Guilmar tinha, claro que depois é aquilo, toda a gente se gravava todos uns com os outros e toda a gente se conhecia e tudo, pronto. Mas ela estava noutra coisa, a personagem dela namorava com a personagem do Tiago Aldeia, ela tinha, era outra cena, eu fazia parte de outro núcleo, portanto eu nem sequer gravava muito com ela, porque não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu e pronto. Aliás, nós começámos a namorar antes deles nos porem a namorar na série, eles depois puseram-nos a namorar... Ah, porque vocês namoraram, já estava a ser difícil esconder. Sim, não, mas eles depois acharam, eles disseram, olha, já que estão juntos, vamos aproveitar e vamos pô-los a namorar na série, pronto. Exato. E aí foi o boom? Pois foi, depois foi o que foi, depois as pessoas achavam graça, depois nós fomos gravar para a Serra da Estrela e já éramos namorados e as pessoas ficavam malucas e pronto. E ainda hoje em dia acham graça, é um bocado por aí. E é verdade. Eu acho que é mesmo aquela coisa do carinho, não é? Dessa altura, as pessoas não é mesmo com carinho. Sim, sim. É tipo como se fosse um bocadinho nosso, não é? Sim, sim, eles estão juntos por causa de nós. Exato. Olha, fomos nós que demos audiências, aquilo é aquilo que continuou. Fomos nós que vos demos a mão. Sim, sim, claro que sim. E percebo perfeitamente. Olha, e uma carreira tão longa já que tu tens, alguma vez, tiveste muitos altos e baixos ou sempre tiveste trabalho, o processo foi sempre fácil, alguma vez, não? Não, 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 o processo nunca foi. Nunca é, não é? Sim, uma carreira longa. Acho que o processo nunca é fácil. Eu, quando acabei os morangos, já depois fui fazendo mais, fiz mais uma novela e depois fui parar ao curto-circuito e depois quando acabei o curto-circuito fiquei cinco anos parado. Ah, fui. Sim. Isso é péssimo, não é? Sim, é e principalmente... E você ficava ali e pensava em 500 mil coisas. O que é que fizeste nesses cinco anos? Fui fazendo coisas, tive muita ajuda dos meus pais, tive muita ajuda da Guilmar, fui trabalhando em algumas coisas, acabei a trabalhar em produção na Fremantle, onde trabalhei no Idols e no Got Talent. E depois uma pessoa não percebe porquê, não é? Sim, eu não sabia bem porquê, não percebia bem o porquê disso estar a acontecer e depois também não sabia como é que havia de sair dali. E foi mal? Foi, foi um bocado mal. Mas felizmente depois tudo se resolveu. E tu alguma vez pensaste mudar completamente de profissão e ir para outras coisas? Pensei, pensei, na altura até que o meu pai começou-me a ver, arranjou-me coisas por causa de assistente de bordo, porque era mais rápido para eu poder arranjar um trabalho e poder efetivamente se calhar perceber o que é que queria fazer e o dinheiro não era mau. Portanto, houve uma data de coisas que aconteceram. Só que eu, pronto, eu não sei, de uma maneira ou de outra nunca desisti, ou seja, o que for e depois aconteceu. O que é que aconteceu depois desses 5 anos? Depois aconteceu voltar àquilo que eu gosto. O que é que era? Lembras-se qual foi depois do projeto? Ah, não, não, isso é assim, lembro-me perfeitamente porque o que aconteceu foi. Quando eu estava a trabalhar ainda na Freemantel e um dia o Rui Melo ligou-me e disse-me, olha, Diogo, porque eu tinha feito uma peça infantil com ele, entretanto, em que ele era um assinador. Tu disseste que tiveste 5 anos parado, mas não tiveste parado. Não, não, mas eu quando digo parado é assim, quando eu digo parado é sem fluxo de trabalho. Eu fiz uma peça durante um mês, portanto isso não é propriamente estar a trabalhar. Fui tendo trabalhos, fui arranjando dinheiro para sobreviver, como é óbvio, mas não era a mesma coisa. Mas o Rui Melo ligou-me a dizer assim, olha, Valsa, tenho uma coisa, estou aqui a ensaiar uma cena, na Etique, estou aqui com Malta e eu até já sabia mais ou menos porque o Rui Peco estava, que é meu amigo, estava lá e eu já sabia mais ou menos que ele estava a fazer uma coisa, mas não sabia bem o que era aquilo e ele ligou-me e o Melo a dizer-me vem cá, porque eu acho que tu eras fixo para fazer uma personagem, mas vem cá ver, porque isto também é uma coisa muito específica, que nós estamos só a montar 20 minutos do espetáculo para fazer um showcase, que depois queremos apresentar a marcas e a produtores e não sei o que, nós temos hoje a ensaiar às 8 na Etique, queres vir? E eu, ah, claro que sim, vou aí, e fui, e fui ver e era a avenida aqui, e quando eu fui ver, eu vi aquilo, vi o ensaio, fui ver, vi o ensaio e fiquei maluco com aquilo, disse, o que é isto, isto é uma loucura, eu disse, queres fazer? Eu, claro que quero fazer, claro que quero fazer, então começámos a ensaiar e ensaiámos aquilo, os 20 minutos de espetáculo, já com bonecos, fizemos aquilo tudo, apresentámos às pessoas, no primeiro dia eram só 70, no segundo dia eram 120 e aquilo acabou, nós íamos fazer só 3 sessões, acabamos a fazer tipo 7, porque as pessoas queriam ver, e os colegas nossos que se iam a correr no espetáculo que estavam a fazer para viver a nossa sessão, uma insanidade, uma loucura, e depois aquilo acabou, e agora vamos ficar à espera, pronto, e eu continuei à espera, continuei a trabalhar na Freemantle. Um dia, à noite em que eu recebi uma, tinha recebido uma chamada, tinha combinado uma reunião com uma pessoa que trabalha no mundo da comédia, que é agente de um humorista, e ele convidou-me para ter uma reunião, eu achei que ele queria trabalhar comigo por alguma razão, uma coisa qualquer, e eu fui ter uma reunião com ele num hotel, e a reunião foi tipo, uma coisa, péssima, horrível, mas uma coisa horrível, que nem vale a pena entrar em pornórios, mas uma coisa, e eu cheguei a casa a sentir-me completamente derrotado, a pensar, minha Nossa Senhora, a minha vida agora é isto, o que é que eu vou fazer à minha vida, pronto, e no dia seguinte, eu guardei de manhã e pensei, apá, eu não quero saber, e peguei no telefone e mandei uma mensagem para uma das diretoras da SIC, porque sabia que ia haver uma novela, e eu mandei uma mensagem a dizer, olha, eu nunca fiz isto, mas eu queria saber se há a possibilidade de eu fazer o casting para a próxima novela, tipo, eu estou a pedir, deixem-me fazer o casting para a próxima novela, e na mensagem respondo, não, não podes fazer o casting, e eu, ok, fiz, não, não podes, porque tu vais... Ai, olha, não sabia lidar, eu... Pera, mas se tem graça, não, não podes fazer, porque vais fazer a novela, e eu, como assim vou fazer a novela, sim, sim, nós escolhemos para fazer uma personagem... Estás a acusar? Não, não. E eles já tinham pensado em ti antes de tu... Já, antes de eu dizer isso. E eu, pelei aquilo, ok, alguém da ESP vai entrar em contato contigo, entretanto, e eu... Ok, isto foi tipo uma terça-feira ou uma coisa assim, eu fui trabalhar para o escritório, completamente maluco, a pensar, ok, fixe, bom, isto está a acontecer e tal... Depois, na quarta-feira ou na quinta ou uma coisa assim, o Rui Melo mandou uma mensagem apótese para dizer, malta, vamos ter a Avenida aqui... Oh, não. O espetáculo foi com a Sandra Faria da Força de Produção, que comprou os direitos do espetáculo, portanto, a Avenida aqui vai acontecer, isto vai ser incrível... Pera, e colidia com essa novela? Hã? Colidia? Não, mas o teatro não tinha nada a ver, isso... Ok. Uma coisa era... Ou seja, a novela é uma coisa... Podias fazer as duas coisas? Claro que sim, claro que sim. Ah, então de repente foi abundância. Sim, sim, sim. Portanto, mas isto foi tudo numa semana, foi a novela, foi o teatro, vai acontecer, nós ficámos todos malucos, tinha incrível, 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 e depois, na sexta-feira ou na segunda-feira seguinte, a minha agente liga-me a dizer, olha, a Vodafone quer fazer uma campanha contigo e com o Guilmar. E eu, ok, e despedi-me do escritório, da Freemantle, agradecia-me muito, muito obrigado. Tu estás a gozar? E pronto, sim, portanto, numa semana mudou tudo assim de repente. O que é que será que andavas lá em cima nos astros durante cinco anos? Não sei, mas isso aconteceu. E, portanto, e depois quando aconteceu... Pronto, aconteceu. E eu pensei, basicamente, ok, se isto não está a acontecer tudo, se isto é tudo, se isto é assim tão bom, e se tu achas que é assim tão bom, agora vais ter de trabalhar para que isto continue a acontecer, não é? E, basicamente, é isso que eu vou tentando fazer. Porque tens de estar sempre preparado para cinco anos. Eu acho, bem assim, eu honestamente, e não é, e não é, não quero estar aqui a armar, nem pouco mais ou menos, mas eu acho que neste momento a minha, a minha, a minha posição enquanto ator, ou enquanto figura, ou enquanto seja o que for, não é a mesma que era na altura. Não é porque eu tenha mais importância ou menos importância, e não é isso. Mas eu sinto que, neste momento, já tenho uma posição minimamente marcada daquilo que eu sou. As pessoas já sabem, as pessoas com quem eu já trabalhei, sabem como é que eu sou, sabem como é que eu trabalho, tanto diretores de canais como diretores de produção. Portanto, sabem como é que eu, sabem como é que eu funciono, sabem como é que o profissional que eu sou ou que não sou. Portanto, eu acho que isso acontecer, acho mais difícil. Até porque, se por acaso isso acontecesse, eu hoje em dia também tenho uma lata muito maior em pegar no telefone e ligar a pessoa a dizer assim. Andar atrás do... Sim, e tenho muito mais acesso que na altura não tinha, não é? Pronto. Portanto, acho que isso, hoje em dia, não acontece tão facilmente, mas pode acontecer. Claro. E isso é uma coisa que eu tenho sempre bem ciente na minha cabeça, que é, nós podemos estar no topo do universo e, de repente, uma rasteira e vais parar ao fundo do chão e pronto. Já há muita gente que pensa, tipo, quando é que se deve desistir, não é? E tu nunca desististe, tu sempre... e se calhar isso foi tipo um sinal de, não, eu quero estar aqui, eu quero fazer isto. Tipo, a partir de, não é? Há tantas também, não podes estar sempre encassetadas contra a parede. Sim, claro. Tipo, qual é o momento em que tu desistes ou tu não desistes? É muito difícil. É, acho que isso é uma coisa muito difícil de gerir e de lidar com a nossa cabeça, com o nosso pensamento, porque nós depois pensamos 500 mil coisas, não é? Começamos a pensar em 500 mil... Sim, sentiste pior, diminuído. Ou porque eu sou mau, ou porque eu sou isto, ou porque eu sou aquilo, ou porque eu sou não sei o quê. E às vezes não tem só a ver com isso, às vezes tem a ver com momentos. Por exemplo, essa altura em que eu tive essas três coisas a acontecerem, isso foi efetivamente o meu momento. Eu tenho a plena noção disso, não quer dizer que eu não vá ter mais momentos, mas isso foi efetivamente o meu momento. Eu estava numa peça que era um sucesso inacreditável, como não se via em Portugal há, sei lá, quanto tempo. Que tinha fãs a virem de, sei lá, mão de baixo, com carrinhas cheias. Camionetas. Mas para vir e ver a peça parecia uma coisa do La Féria, não é? Quer dizer, e não era. Eram marionetas a pinar no palco, enquanto cantavam. A novela também correu muito bem. A Vodafone foi um sucesso. Quer dizer, portanto, eu tinha plena noção que isto é o meu momento. Mas isto está tudo a acontecer agora, mas daqui a pouco pode não estar a acontecer. Portanto, tens de estar preparado para isso. E tens de te salvaguardar para quando isso acontecer. Poderá também ter a ver com ali um vazio de uma idade que tu não eras nem miúdo, nem adulto e isso pode acontecer também nos atores, não é? Não, claro que sim. Eu acho que pode acontecer, mas eu acho que não tem a ver só com isso. Acho que tem a ver com ímpetos e tem a ver com a forma como as pessoas encaram as coisas. E eu, quando eu fiz a outra novela na TV, a seguir aos morangos, eu não a fiz, eu não evoluí. E não estou a falar enquanto ator, eu não evoluí enquanto pessoa, eu não evoluí enquanto profissional. Portanto, eu fiz aquilo um bocado, bora, estou a curtir. E não pode ser, não é? Quando nós estamos numa fase em que temos que mostrar que queremos mesmo uma coisa, não podemos estar a brincar às representações, não é? E eu não fui brincar de uma forma deliberada. Mas depois quando me pegaste no telefone e disseste, eu quero isto, eu quero não sei o que, aí evoluíste. Sim, não, eu evoluí, é assim, o que eu evoluí nos 5 anos em que estive sem trabalhar foi, não tenho, é assim, claro que eu preferia não ter passado por aquilo, mas ao mesmo tempo eu passei e cresci muito enquanto pessoa. E quando cheguei ao estúdio eu era uma pessoa totalmente diferente, não tinha nada a ver com a pessoa que tinha trabalhado ou no curto-circuito ou fosse o que fosse, eu fui altamente focado e altamente mentalizado para o que é que é para brincar e o que é que é para fazer a série e como é que vou lidar com pessoas. Nós estamos com 100 pessoas o dia inteiro, não é? Quer dizer, com técnicos e produção e... E também viveste aquela coisa do Ana Guilmar, não sei o quê, que também deve ser muito difícil e difícil para a relação, não? Não, porque a Guilmar nunca parou de trabalhar. Mas a Guilmar? Sim. Sempre? Sim, porque ela é Ana Guilmar, ela não é... é o segundo nome, portanto é como se fosse Ana Margarida. Ah é? Ah, não é apelido? Não, não, não. Ah, que giro! Não, por ser que eu chamo Ana Guilmar, eu chamo Guilmar porque eu nem consigo... Ana, não... Eu sei que era por sempre que eu sei que fosse apelido. Não, não. Vão assassina? Pois, não, 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 é... é o segundo nome. Mas a Guilmar nunca parou de trabalhar. A Guilmar desde que saiu dos morangos, ela nunca parou de trabalhar e nunca teve medo de arriscar. Porque ela basicamente, ela fez os morangos, fez mais uma novela ao tempo de viver na TVI e depois saiu da TVI para ir para a RTP. E ela arriscou muito porque ela na TVI estava perfeitamente segura e ela saiu para ir fazer o Contam. E ela vai fazer o Contam e depois faz a Vila Faia e depois sai da RTP para ir para a SIC. Portanto, ela nunca teve medo de arriscar e também porque tem talento, não é? Portanto, e como é talentosa... Mas e tu não te fazia sentir, tipo... Não, porque... Porque as pessoas têm a mania de fazer isso que é. Quando a mulher é bem-sucedida, fazem o homem sentir-se mal. Não, mas isso a mim... Isso a mim sempre foi completamente... Passou-te lá. Ficavas contente por ela, não é? Obviamente, eu ficava só... A única coisa que eu sentia era orgulho, porque eu vi o caminho que ela estava a fazer. E via a não ter medo de... Quer dizer, medo ela tinha, como é óbvio, como toda a gente tem... Mas ia. Mas depois ela falava comigo, ela falava com a mãe e com as pessoas que ela gosta e ela foi. E isso aconteceu sempre. A mesma coisa aconteceu agora quando ela saiu da SIC para ir para a TVI. E ela foi. E isso também inspira, não é? Pessoas assim ao nosso lado também é bom para... Sim, nós somos muito diferentes na forma de... Nós somos muito diferentes, ponto. Exato. Mas nós somos muito diferentes na forma de trabalhar. Mas vocês nem ouvem dizer, estava a dizer o casal... Há uma expressão qualquer que eu não sei bem qual é. Não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Canção, é mentira. Pois sim, nós não ouvemos a mesma canção mesmo. Mas nós temos formas muito diferentes de trabalhar. Ela tem também um conhecimento e uma... Do que é a representação porque ela trabalhou no teatro aberto. Ela trabalhou com o João Lourenço e o João Lourenço, quem que quer queira ou quer não, é um senhor do teatro em Portugal. E ele ensinou-lhe muita coisa. Portanto, ela cresceu enquanto atriz e também enquanto pessoa, mas ela cresceu uma coisa estúpida nos tempos em que esteve no teatro aberto. De entendimento de texto, de criação de personagens, tudo e mais alguma coisa. A cabeça dela pensa de uma forma que a minha não pensa. Mas isso para o bem e para o mal, não é? Certo. Porque eu também penso, se calhar, coisas completamente fora da caixa que ela provavelmente não pensaria. Mas isso sempre foi... Ou seja, ela como sempre foi uma profissional e como sempre encarou aquilo como uma coisa séria. Mas lá está, eu só olhava para ela, só olhava com orgulho. Não era com mais nada, nunca me fez... Nem tinha que fazer, até porque nós estamos a falar homem e mulher. Sim, mas nós somos latinos, sabes que os homens é tipo... Está a ter mais sucesso do que eu. Sai para casa a lavar os pés. Eu até tenho descendência italiana, mas não sou esse tipo de pessoa. E dou-te os parabéns, que isso é bonito. Ficava aqui horas, vou falar contigo. Podemos... Toda a gente quer que vos casar, não é? Ah, sim, querem todos. É assim, eu agora já pedi em casamento. Portanto, eu agora... Pois é, pois é, é verdade. Sim, eu já pedi em casamento. Portanto, eu agora... É assim, eu sou... Lavaste aí as tuas mãos. Não, agora está feito o pedido. Agora temos tempo. Sem pressas. Não tenham pressa para nada. As pessoas parecem que têm sempre que andar a correr. Exato. Porque, na verdade, é só um papel, porque... Quer dizer, há tanto tempo... Sim, nós já estamos casados, não é? Exato. Reparem de dizer que nós casámos e temos filhos. Exato, filhos também chateiam. Ah, sim, sim. Mais a ela até. Mais a ela do que a mim. Mas há vontade? Acho que, assim, neste momento não é uma coisa que sequer pensamos. Se acontecer, aconteceu. Sim, estamos a viver outras coisas agora. Agora, depois de cinco anos também de coisas, sei lá, Deve-te agora experimentar tudo. Sim, sim. Deixei-nos estar. Deixei-nos estar a sedar também. Deixei-nos estar a sedar, sim, sim. É difícil isso. Claro, claro que sim, claro que sim. O que é que me trouxeste para mostrar? Que eu já sei que é para mostrar. Sim, é para mostrar. O que eu trouxe é uma peça de teatro do Albert Camus, que é Le Juste. E eu trouxe isto porque isto é uma coisa engraçada. Isto é uma edição original de 1950. Portanto, este livro é mais velho do que sei lá o quê. Tem quase a idade do meu pai. É mais velho do que o meu pai, dois anos. Pronto, que é da minha tia-avó. Porque a minha tia-avó também foi uma das pessoas que me formou. Irmã da tua avó? Não, era irmã do meu avó. Irmã do meu avó. Cunhada da minha avó, basicamente. Mas também foi uma das pessoas que me formou. Ela é professora de português e de francês. E eu tive, durante muito tempo, explicações com ela de francês. E as explicações não eram mais explicações, era falar em francês e escrever. Porque o francês é uma língua muito bonita, mas é muito difícil de falar e de escrever. Pronto. E basicamente ela é uma das formas. Isto naquela fase rebelde em que eu não quero estar contra o sistema. Ainda vai mais francês, não é? Sim. Não dá. Metal francês deve ser péssimo ou não? Não, não é. Por acaso, há bandas francesas. Há uma das minhas bandas que eu gosto muito, que se chama Alceste. Que vai tirar o nome de Alceste de uma peça também que é o misantropo. Que é francesa e é metal e funciona bem. Boa. Mas ela é uma das formas que ela tentou arranjar para me cativar. Foi pegar num livro que fosse uma peça de teatro. E que eu tivesse interesse. E esta peça, para além de ser muito conhecida. Porque é, basicamente, fala sobre terrorismo. Porque é sobre um grupo socialista russo que assassina. Em 1905 que assassina o grão-duque Sergei Aleksandrovich. Ou Vinovich, uma coisa assim. Não consigo dizer. E depois é as repercussões que tem. E o que era o terrorismo na altura. E como é que a sociedade lidava com esse tipo. Antigamente era assim que se derrubavam. Governos. Nem é bem governos, sistemas e assim tudo. Portanto, a peça em si é muito interessante. Mas é mais do que isso. É o facto de ser uma coisa de 1950. E de ser uma peça de teatro. E de ser uma coisa que me liga a ela bastante. E isto, basicamente, é mesmo... É mesmo... Em diálogo, não é? Em diálogo. É mesmo o texto. Portanto, eu basicamente, quando lia isto, representava isto. Só que em francês, portanto, era assim uma coisa muito fora. Portanto, acho que é uma... Acho que, para além do significado que tem para mim, acho que é uma peça histórica. Porque isto é mesmo... Não há edições destas assim. Especialmente nestas condições. Representar isto, quem sabe. Sim, isto é um clássico, não é? Acho que hoje em dia, os clássicos são revisitados de outra forma. Mas quem sabe, sim. Quem sabe, um dia. Mas pronto. Adorei ter-te cá. És mesmo querida. A tua vida é espetacular. Obrigado. A tua avó também. Sim, a minha avó é espetacular. E obrigada mesmo. Obrigado eu pelo convite. Estou muito a conhecer-te. Obrigado. Beijinhos, boa semana e espero que gostem desta viagem. Se souberem quem é a professora do Olho de Vidro, escrevam. Beijinhos. Coitadinha. Coitada. Olha, obrigado.